Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje, meus amores, eu trouxe uma vídeo aula de uma roupinha pet em crochê, esta aqui ó, no tamanho P. Eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer roupinha pet no tamanho M, mas vocês me pediram no tamanho P, eu trouxe no tamanho P, porque naquele outro vídeo eu prometi que traria no tamanho G, mas eu não me esqueci, eu vou trazer em todos os tamanhos, tá? Eu vou trazer em todos os tamanhos. Enfim, meus amores, se tu for novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui no canal, se sinta abraçado, vem fazer parte dessa família, te inscreve aqui no canal, me segue lá no meu Instagram também e não se esqueça, meus amores, de clicar no sininho pra vocês receberem notificações, porque se vocês não receberem notificação, vocês não vêm aqui assistir os meus vídeos e aí eu fico gravando o vídeo pra nada, né? Eu quero que vocês assistam o meu conteúdo, então clica no sininho, não te esquece. Ok, meus amores? E bora pro vídeo de hoje, eu só estou sem a minha modelo, porque essa roupinha aqui eu fiz para uma cachorrinha de uma amiga, por isso que eu estou sem, mas no final do vídeo eu vou mostrar a minha modelo usando a minha roupinha fofinha que eu fiz pra ela. Pra fazer esse trabalho, eu vou reutilizar 100 gramas de lã e utilizar uma agulha para crochê número 3. Eu vou dar uma dica pra vocês, quando vocês quiserem saber o tamanho da roupinha, é só você pegar um fiozinho, medir no pescocinho do animal de vocês e utilizar este barbante, essa lã, pra saber a quantidade de pontos que vocês vão precisar fazer. Como eu vou fazer essa roupinha para a cachorrinha de uma amiga minha, eu pedi que ela medisse no pescocinho da cachorrinha dela. Então, eu começo trabalhando com a minha lã, ponto correntinha e vou medindo no tamanho ali aonde ela marcou. Fiz um pouco, vi que não tinha dado, aí eu continuo trabalhando ponto correntinha até dar no tamanho. Meço novamente e deu bem certinho, 40 pontos correntinha pra fazer esta roupinha no tamanho P. Vou fechar ali o círculo com ponto baixíssimo e já vou seguir trabalhando com ponto alto. Subo três pontos correntinha e vou seguir trabalhando toda esta primeira carreira. Vou trabalhar os 40 pontos em ponto alto. Finalizo, então, ali a minha primeira carreira toda em ponto alto. Vou unir ali as duas partes com um ponto baixíssimo e vou continuar trabalhando. Subo três pontos correntinha e agora eu vou fazer um trabalhado que é fazer uma laçada em um ponto pela parte da frente e outro ponto pela parte de trás. Eu vou trabalhar isso por mais quatro carreiras, totalizando com a primeira, então, cinco carreiras. Lembrando, eu faço uma laçada pelo ponto da frente e a outra laçada eu faço pelo ponto de trás. Vou trabalhar aqui as minhas quatro carreiras e volto pra gente continuar o nosso trabalho. Vamos, então, ali a minha última carreira pra totalizar as minhas cinco carreiras. Lembrando que a primeira eu fiz toda em ponto normal e as outras quatro eu faço com esse ponto trabalhado que é a laçada por trás e pela frente. Finalizo ali, vou unir com um ponto baixíssimo e agora eu vou trabalhar em ponto normal novamente. Vou seguir três pontos correntinhas pra formar o meu primeiro ponto alto. Depois, eu sigo trabalhando cinco pontos altos normal. E no sexto ponto alto eu vou trabalhar dois pontos na mesma cava. Eu vou fazer esses aumentos toda nessa primeira carreira aí, eu vou fazer esses aumentos. A cada cinco pontos alto trabalhado, no sexto eu trabalho dois dentro da mesma cava. Vou fazer isso apenas na primeira carreira, depois nas outras seguintes eu vou trabalhar normal sem fazer aumento. Finalizado as minhas cinco carreiras em ponto alto, agora eu vou começar a fazer o detalhe das patinhas, aonde vai passar as patinhas. Eu vou trabalhar onze carreiras, lembrando vocês que todo este trabalho é em ponto alto, tá? Então, eu vou trabalhar onze pontos e vou deixar o espaço aonde vai passar as patinhas. Trabalhei, então, onze pontos altos, vou virar o meu trabalho ali, vou seguir trabalhando mais duas carreiras em ponto alto. E arremato o meu trabalho pra deixar o espaço aonde vai ser as patinhas da roupa. Finalizei, então, as três carreiras, tem onze pontos aí, eu vou arrementar o fio e pronto. Agora eu vou deixar cinco pontos sem trabalhar, no sexto eu vou atar ali a minha lã e vou seguir trabalhando em ponto alto. Até chegar no outro lado, aonde eu vou deixar mais cinco pontos sem trabalhar, que esse vai ser o espaço aonde vai passar as patinhas do cachorrinho. Cheguei aqui do outro lado, então, eu trabalhei vinte e cinco pontos nessa volta aí, vou deixar cinco pontinhos ali sem trabalhar, pra deixar o outro espacinho. E agora eu vou trabalhar mais duas carreiras pra eu chegar no mesmo nível de pontos daqueles onze pontos que eu trabalhei ali. Finalizado, então, as minhas três carreiras, ali onde eu deixei o espaço dos cinco pontos sem trabalhar, eu vou fazer cinco pontos correntinha e vou unir com a partezinha ali do meio, que é as onze, aos onze pontos que eu trabalhei. Faço isso dos dois lados, trabalho cinco pontos correntinha e vou unir as duas partes. E pronto, ó, já ficou os dois espacinhos aonde vai passar as patinhas do cachorrinho. Vou subir, então, três pontos correntinha e vou seguir trabalhando ponto alto normal, tá? Quando eu chegar ali aonde eu fiz os cinco pontos correntinha, eu vou seguir trabalhando normalmente. Vou fazer isso por mais quatro carreiras e depois eu volto pra gente começar as diminuições e o acabamento da roupinha do pet. Trabalhei, então, aqui as quatro carreiras e a partir de agora eu vou começar a fazer as diminuições. Vou unir primeiramente ali as duas partes e a partir de agora eu vou trabalhar vinte e cinco pontos até chegar do outro lado lá e assim eu vou trabalhando esses vinte e cinco pontos, diminuindo aqui, ó, dessa forma. Trabalhei vinte e cinco pontos, agora eu vou e volto trabalhando, diminuindo sempre um pontinho de cada lado. Vou trabalhar até fazer sete carreiras, faço diminuições, um pontinho de cada lado, trabalho sete carreiras e posso finalizar o meu trabalho. Minhas sete carreiras e eu já vou dar o acabamento já na roupinha. Eu vou fazer toda a volta da roupinha. Eu vou trabalhar fazendo ponto baixíssimo, assim eu já levo o trabalho arrematado. Vou arrematar aqui e volto pra fazer as patinhas. Pronto, meu trabalho tá todo arrematado, toda a voltinha em ponto baixíssimo. Eu já atei ali a lã no buraquinho aonde eu deixei o espacinho pra passar as patinhas. Eu vou fazer um acabamento. Pra fazer esse acabamento, eu atei a lã ali, vou subir três pontos correntinha e vou trabalhar toda a volta da primeira carreira em ponto alto. Que pode variar aí do tamanho do teu ponto, a quantidade de pontos que tu colocar. Na minha roupinha deu vinte e cinco pontos, tá? Mas, se você, você pode aumentar ou diminuir, depende aí da quantidade de ponto que tu colocar. Vou finalizar, então, a primeira carreira ali com ponto baixíssimo, unindo as partes. E agora, a mesma coisa que eu fiz na gola, eu vou fazer nas patinhas. Vou fazer isso por três carreiras, ok? Então, eu vou ficar com quatro carreiras trabalhadas. Que é uma laçada pelo ponto de trás ou pelo ponto da frente, depende da forma que tu começar. Mas é isso, é uma laçada pelo ponto de trás, outra laçada pelo ponto da frente. Finalizado ali, uma das patinhas, eu puxo o ponto, arrebento a minha lã, vou arrematar e faço isso também no outro lado. A mesma quantidade de ponto e o mesmo trabalho. Finalizado, então, a minha roupinha, ela fica dessa forma aí que vocês estão vendo. Fica as patinhas, a golinha, fica dessa forma, fica muito lindo. E agora, eu vou mostrar pra vocês na minha modelo, a modelo, usando a roupinha. Dolly, vem cá, Dolly. Ai, que linda. Dolly, Dolly. Dolly. Dolly, que bonita, Dolly, que bonita de roupa. Deixa eu ver essa roupa. E aí, não ficou linda a minha modelo de roupinha? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tu gostou, clica bastante em gostei. Não te esquece do sininho. Eu vou falar muito pra vocês apertar o sininho, pra vocês receber notificações dos meus vídeos. E é isso, meus amores. Comenta aqui abaixo os próximos vídeos que vocês querem ver de crochê, de tricô ou, enfim. Comenta que eu quero responder vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.